Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, há informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br Chapecó Notícias 8 e 7, 23,8 a temperatura, juntos por aqui nas ondas do rádio, nesta manhã de quarta-feira 11 do mês de janeiro, Chapecó Notícias no seu rádio, sempre entre 6 e 40 e 9 horas da manhã, agora 8 horas e 7 minutos, tempo, né? Ainda apresentam algumas nuvens nesta manhã de quarta-feira e você, claro, está nos acompanhando, sintonizado aí nas ondas do rádio, né? É o rádio com imagem, porque, né, nós estamos, portanto, com nossa transmissão também pelo Facebook, lá na página da Rádio Chapecó, certo? Quem está nos acompanhando lá na camerazinha, né? Um abraço aí para vocês que nos acompanham de área média. Bom, o nosso assunto agora diz respeito ao mercado imobiliário, vamos falar aqui sobre a área da habitação e está conosco o coordenador geral do Salão do Imóvel, Alexandre Brum. O Salão do Imóvel já está marcado para esse ano, né? Mas a gente vai falar aqui sobre a expectativa para 2017 no setor e também, né, falar um pouco aí de 2016. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem aí? Queria dar um bom dia aos ouvintes. Agradecer a oportunidade de estar aqui podendo conversar um pouco com vocês aí, dar algumas informações sobre as perspectivas aí do mercado imobiliário para 2017 e algumas informações a respeito do Salão do Imóvel que a gente vai estar ajudando a coordenar esse ano aí. Salão do Imóvel é o maio, né? Fim de maio. 26, 27 e 28 de maio de 2017, no centro de eventos. A gente vai aí estar organizando aí com certeza o maior feirão do imóvel que Chapecó já viu, né? Com certeza. Qual é a edição agora desse ano? Vai ser a décima terceira edição. Décima terceira. Décima terceira edição, exatamente. Muito bem. Hoje a gente fala um pouco mais do Salão do Imóvel, mas falando sobre habitação, mercado imobiliário, 2017 a tendência é reagir o setor? Olha, Fábio, a gente tem muitos dados que nos trazem uma perspectiva muito positiva para o mercado agora em 2017. A gente vem de 2015, 2016, aí dois anos aí de instabilidade política principalmente e que isso aí afetou a economia. Porém, a gente falando até do nosso mercado aqui em Chapecó, nós temos um mercado muito sólido e constituído e se nós pegarmos as perspectivas com alguns dados que a gente tem a respeito do mercado para 2017 são muito positivos, né? Nós temos aí já muitos fatos aí que comprovam aí o próprio Banco Central acredita que a inflação brasileira aí ela vai baixar e a gente vai tentar controlar ela para 2017. Você vem aí de 2015 com mais de 10% de inflação, esse ano aí fechamos acima de 7%, a perspectiva do mercado é que fecha em torno de 5%, o Banco Central em torno de 4,5%, né? Isso aí é bom porque a inflação estando sob controle aí a gente consegue, provavelmente o Banco Central consegue reduzir a taxa de juros também, que é essa taxa aqui. O Copom está reunido hoje, a expectativa é que a taxa Selic caia meio ponto percentual, isso aí tem uma ligação direta com o setor. Esse reflexo é imediato? Olha, vamos dizer assim, pela última sinalização da Caixa Econômica principalmente, a última vez que o Copom aí reduziu em meio ponto percentual também a taxa, a Caixa, eu vou falar da Caixa Econômica porque é o banco que hoje tem aí quase 70% do mercado imobiliário, das negociações imobiliárias de financiamento, tu vê que a taxa caindo meio por cento, a própria Caixa já de imediato sinalizou baixa nas taxas de financiamento. Você pega no sistema financeiro de habitação, as taxas aí elas caíram de 11,22% ao ano para taxas que podem chegar 9,75% ao ano. E no sistema financeiro imobiliário de 12,5% pode chegar 10,75%. Então isso aí, e também a Caixa sinalizou que não vai faltar dinheiro esse ano para se financiar imóvel, né? Então são sinalizações positivas para todo mundo que trabalha no mercado. Dinheiro vai estar mais fácil e vai estar mais barato para quem quiser adquirir um imóvel. Faltou dinheiro ano passado para financiamento? Não, segundo a Caixa não, né? A Caixa ano passado... Mas houve, digamos assim, uma dificuldade maior para você conseguir o financiamento, né? O que existiu, que nem você falou, Fábio, então não foi a falta de crédito, de dinheiro. A própria Caixa econômica no ano passado ela tinha aí aproximadamente 93 bilhões para ofertar o mercado financeiro. O que que acontecia? A própria questão econômica do país, o aumento da inadimplência foi um fator aí determinante para que os bancos endurecessem um pouco mais a análise de crédito deles, né? O que acabava complicando um pouco também a liberação dos financiamentos. Então a questão não era nem a falta de recurso, mas realmente a falta de confiança, o aumento da inadimplência que endureceu um pouco a análise de crédito dos bancos. Pois é. Bom, a gente fala aqui de Caixa porque realmente o grande volume, né? De financiamentos habitacionais passa pela Caixa Federal, mas o Banco do Brasil que também é estatal tem boa parcela desse restante, né? Desse percentual aí em torno de 30%. Tirando Caixa, sobra aí os 30% do mercado, né? Caixa dá o quê? Uns 70% hoje? Caixa fechou aí ano passado em torno de 67%, se não me engano, né? Quase 70%. O restante eu não sei qual é bem certo a distribuição entre os outros bancos, mas o Banco do Brasil tem sim uma boa participação e sinaliza que quer aumentar a sua participação, né? E muitas pessoas não têm esse conhecimento, inclusive, né? Pensa que é só Caixa. A facilidade maior é via Caixa, né? O grande volume de negócios se dá via Caixa, né? Mas outras instituições também fazem esse serviço, né? Exatamente. Culturalmente, o pessoal acaba ligando o financiamento imobiliário à Caixa Econômica Federal, mas praticamente todas as outras instituições financeiras, elas trabalham com o financiamento habitacional. Então, cabe também aí, tanto ao consumidor quanto aos agentes do mercado imobiliário, estar orientando os clientes aí, poder daqui a pouco estar procurando uma taxa ou uma negociação mais favorável junto àquele banco que você já trabalha, né? E aí, facilidade também para quem já é cliente, isso tudo pesa, né? Ou seja, nos momentos difíceis, a pessoa tem que buscar realmente aquela melhor opção. Todo cuidado é pouco para quem empresta o dinheiro, para quem pega o empréstimo, né? Porque a tendência ou a expectativa de quem empresta é receber, né? E quem pega também não quer ficar na deimplante aí para não ter uma complicação futura. Mas qualquer meio por cento a mais ou a menos faz uma diferença, né? Com certeza. Até porque são financiamentos de longo prazo, né? Os financiamentos imobiliários aí de até 35 anos. Então, que nem você falou, Fábio, qualquer meio por cento aí faz uma boa diferença no final da conta aí, com certeza. Nós temos aqui essa expectativa em 2017, né? E claro que em 2016 a gente pode fazer um comparativo. Acho que você não tem esses números fechados do ano passado, né? Mas nossa expectativa é realmente aqui comentar mais sobre o ano que está iniciando. Mas então tende a ser um ano melhor do que foi em 2016, né? E toda essa movimentação política acaba influindo também, né? Com certeza, Fábio. Essa instabilidade política que a gente tem vivido aí, principalmente em 2015, 2016, ela influencia diretamente na confiança, principalmente dos grandes investidores. Isso daí acaba movimentando toda a cadeia, né? Então, a gente está com uma taxa de desemprego alta, o próprio mercado acredita. Eu vi algumas entrevistas de alguns economistas que o desemprego ele deve ceder um pouco, né? E realmente é um fator também que vai influenciar positivamente o mercado. Como é que eu posso dizer? Esse aumento do emprego, ele também vai diminuir a inadimplência, aumenta a confiança dos bancos para estar emprestando, flexibiliza o processo dos bancos para estar emprestando dinheiro, o crédito torna-se mais barato. Então, nós temos vários indicadores que nos trazem boas perspectivas para 2017. Vai ser um ano aí de retomada de crescimento para o nosso mercado. A questão aí do fundo de garantia também, que a gente tinha conta parada já há algum tempo, né? Uma troca de emprego aí que aconteceu no passado, esse dinheiro poderá também ser retirado. Tudo isso acaba, né? Influenciando também no setor, né? Bom, a gente percebe muitas construções aqui em Chapecó, né? Então, tem muita unidade nova, tanto residencial como comercial também na cidade, né? A gente percebe também que algumas obras que estavam paradas já estão sendo retomadas, né? É um cenário visível aqui, né? Exatamente. O mercado imobiliário de Chapecó, da construção civil de Chapecó, é um mercado muito sólido e muito consistente. É lógico que esse período de instabilidade que a gente viveu, você vê uma diminuição no número de lançamento de unidades, porém a gente tem bastante realmente várias unidades em construção, né? O que a gente vê hoje são as construtoras trazendo muita tecnologia construtiva, muitos diferenciais na questão de acabamentos, na questão realmente de tecnologia construtiva, de processos de construção. São coisas que cada vez ficam mais visíveis ao olho do consumidor. Então, a crise, ela tem o lado bom também que ela dá uma limpada no mercado, né? Então, o mercado também para quem vai construir vai precisar ficar, se qualificar melhor porque o cliente também cada vez ele tem um acesso maior à informação e acesso maior a comparações. Então, nós temos hoje um mercado... Somos privilegiados aí com as construtoras que nós temos em Chapecó, construtoras sólidas, trazendo belos empreendimentos aí de todas as faixas e segmentos para quem quiser estar adquirindo um imóvel. Porque essa é uma outra atitude importante na hora de buscar o seu imóvel, né? Conhecer a empresa que está realizando o serviço, conhecer a construtora. A gente já viu aí problemas, né? Com empresas de outras regiões e inclusive lá nas regiões de origem, né? Apresentando problemas e isso já foi verificado aqui em Chapecó. Então, as pessoas têm que realmente conhecer com quem estão lidando, né? Com quem estão, enfim, negociando. Porque a gente já viu aí muitos casos de gente que compra, paga e aí pagou metade do imóvel e está sem o imóvel, né? E não recebe e a gente está... Não vai receber sabe quando, né? Exatamente. E a gente está lidando aí... A aquisição de um imóvel é a realização de um sonho, né? Da família. Então, realmente, situações complicadas. Tivemos aí casos de empresas que acabaram se prejudicando e até fechando por causa da crise e com certeza prejudicaram muitos consumidores aí. Então, realmente, a dica mais importante é essa, é que se conheça muito bem o agente imobiliário por quem você vai estar fazendo a aquisição, tanto na questão da imobiliária. A imobiliária tem a obrigação de buscar todas as informações a respeito da credibilidade da construtora, principalmente em imóveis na planta. E o próprio consumidor, hoje, com acesso à internet, é muito fácil de pesquisar e saber qual é a situação, se existe algum processo, se existe alguma situação contra a empresa. Mas temos ótimas construtoras aí na cidade de Chapecó. Melhor momento recente da construção foi quando do lançamento do Minha Casa Minha Vida? Acho que foi, né? Olha, foi... Movimentou bastante. Porque faltou mão de obra, inclusive. Exatamente. Foi uma euforia aí, né? Nas construtoras e o mercado imobiliário, ele tem essa peculiaridade também. Por isso que é um dos pilares da economia do Brasil. Porque quando o mercado imobiliário vai bem, o restante da economia vai bem também. Porque é um mercado que ele emprega muito. Ele gira... Ele movimenta muitos setores da economia e de maneira muito rápida. A sinalização do governo, podendo baixar a taxa de juros para que as instituições financeiras possam estar financiando mais, liberando mais dinheiro, ela movimenta muito rápido o mercado. Então, tem essa peculiaridade mesmo e realmente no lançamento do Minha Casa Minha Vida, faltou mão de obra aí para as construtoras. É verdade. O que dá o norte para o valor do imóvel? Vamos falar da nossa realidade aqui em Chapecó. Porque alguns entendiam que os imóveis estavam supervalorizados em determinado momento. Nós estamos numa... caímos na realidade? De que forma você vê isso hoje? Seja o imóvel usado, o imóvel novo, o valor para aquisição do mesmo e estou falando aqui de compra, mas também a gente fala de aluguel, onde me parece que também baixou um pouco os valores, né? É, se nós formos pegar os dados dos últimos dois anos aí, a gente teve uma retração real do valor do imóvel, por quê? Mesmo que ele tenha valorizado percentualmente um percentual baixo, ele acabou valorizando abaixo da inflação. Então, a gente teve perda real de valor. Mas isso é um processo natural, né, Fábio, da própria economia. Como é que se formam os preços? Realmente é uma questão de oferta e demanda. Por quê? As construtoras têm os seus custos e o custo unitário hoje da construção, ele varia mensalmente e é um estudo complexo. Então, dentro daquele custo, as construtoras têm que trabalhar com as margens delas. Porém, quem vai determinar o valor realmente é o mercado. É a procura do mercado. Se realmente o mercado estiver ofertando... Agora, se a realidade, por exemplo, Chapecó tem uma realidade e se a gente andar um pouco vai a chaxinha, já pode mudar, já muda, né? Com certeza muda, né? O mercado imobiliário, ele tem realidades de preço bem locais. Cada cidade tem o seu cenário. A gente não pode basear o mercado imobiliário, o preço, o valor do metro quadrado do centro de Balneário Camboriú com o valor do metro quadrado de Chapecó. Assim como a gente não pode comparar o valor do metro quadrado de Chapecó com o chaxinha, assim como você citou. Então, cada mercado tem a sua realidade, né? A gente fala muito naquela questão da crise. Aqui a crise chega depois ou, às vezes, nem chega ou, quando chega, ela vem numa intensidade menor. Dá para dizer que isso realmente é verdade? É uma afirmação verdadeira essa? Eu acredito que sim, Fábio. A gente tem aí em Chapecó pilares muito fortes na nossa economia da agroindústria, das cooperativas, que historicamente aí sempre mantém um padrão elevado na nossa economia. E se a gente for analisar em comparação a outras regiões e a outras cidades, com certeza a gente está numa cidade privilegiada, onde os reflexos da crise, eles demoraram mais para chegar. A gente não precisa ser hipócrita, dizer que a gente não sente os efeitos, todos nós sentimos. Mas eu tenho certeza que da mesma maneira, como nós demoramos mais para sentir os efeitos, nós vamos sair, vamos inverter essa curva de crescimento de uma maneira mais rápida também. Porque nós temos pilares muito fortes dentro da nossa economia. Investir em imóvel sempre é um bom negócio? Com certeza, Fábio. Independente do momento, em alguns momentos você pode evidentemente ter um ganho maior, fica melhor para quem vende, fica melhor para quem compra. Mas é sempre um bom negócio investir em imóveis? Com certeza, Fábio. Eu vou até dizer o porquê. Eu até sempre brinco com o pessoal aí do mercado que a gente trabalha e com os corretores que a gente conversa aí. Eu não conheço ninguém aí que tem avô, pai, bisavô que comprou imóvel e que perdeu dinheiro. Então ele realmente é um patrimônio muito sólido. Desde que você faça uma compra segura junto a agentes imobiliários sérios e competentes, a construtora sérias e competentes, o imóvel ele é um patrimônio, ele realmente pode não ter liquidez imediata, mas ele está ali, até pelo fato de não ter liquidez imediata, é uma maneira de se aumentar o patrimônio, porque daqui a pouco você tem aquele dinheirinho que você está guardando, surgem algumas oportunidades de trocar de carro, de viajar, você acaba fazendo. Se você está imobilizando num patrimônio, num imóvel, você está consequentemente aumentando seu patrimônio. E com certeza aí a gente tem grandes exemplos de grandes patrimônios, de grandes acúmulos no mundo e todos eles aí têm um pedacinho dos seus investimentos em imóveis. Hoje o mercado está mais para o comprador ou mais para o vendedor? O mercado, na verdade, é difícil dizer está mais para o comprador ou está mais para o vendedor. Nós passamos um momento de incerteza, onde as negociações estavam um pouco mais complicadas, o comprador estava mais vecioso. Então o que acontece? As próprias negociações acabaram flexibilizando um pouco a maneira com que os negócios aconteciam. É uma tendência natural, quando o mercado dá uma retraída, você acaba conseguindo condições melhores de negociação. Porém, agora, a partir desse ano, com essas perspectivas que a gente tem de desaceleração de inflação, redução de taxa de juros, o próprio produto interno do país deve crescer um pouco, eu acredito que volte a se regular de uma maneira constante. O mercado imobiliário sempre é um bom negócio, desde que se faça de uma maneira segura, com agendas competentes, tanto o vendedor quanto o comprador sempre podem sair beneficiados. A gente pode fazer um intervalo aqui, a gente já volta para falarmos também sobre a realização do Salão do Imóvel, que será agora no mês de maio, 26, 27, 28 do mês de maio, aqui em Chapecó. E a décima terceira edição desse evento, e a gente fala disso também depois do intervalo, 8 horas e 26, 26,4 temperatura, conversando aqui com o coordenador geral do Salão do Imóvel, o Alexandre Brum, que é o nosso entrevistado hoje, nesta quarta-feira. Tempo bom em Chapecó, já voltamos. Chapecó Notícias Sim, sim. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E Giovani Não é dupla, mas são dois irmãos Estão na sintonia Um abraço para vocês, interessante isso Certamente influenciaram Os sertanejos No platismo Dos dois O Pedro também nos acompanhando Aquele abraço E estão nos perguntando aqui Sobre o salão do Imóvel E a gente vai falar justamente a respeito agora dessa edição 2017, Salão do Imóvel, que acontece agora no mês de maio. Também respondendo aqui a Maria Ruth, lá do seminário, que nos perguntava aqui quando que será essa edição. Então é 26, 27, 28 do mês de maio, e estamos conversando aqui com o coordenador geral do Salão do Imóvel 2017, o Alexandre Brum. Décima terceira edição, então? Décima terceira edição do Salão do Imóvel e Feirão Caixa. É um evento só, na verdade, né? Começou com dois e aí foi... Exatamente, começou com dois, foi unificado aí, hoje é tudo um grande evento. Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Deneza, então, finalzinho do mês de maio. Vocês já estão aí com o número de expositores fechados? Porque a gente percebe que desde a realização da edição 2016 já se pensou na 2017, né? Os organizadores, quem está à frente, você que está aí na coordenação geral. Isso já vem desde o ano passado, ou seja, pensando com antecedência a edição desse ano. Exatamente, foi uma vontade de todos aí dentro da organização, da coordenação do Secov. Eu tenho que deixar aqui também o meu agradecimento a Rogério Guerra, que foi o coordenador do Salão do ano passado. Também ao seu Ricardo Lunardi, que é hoje o presidente do Secov. Outras pessoas aí que nos ajudam muito, a Grazi, lá do Secov, o Rocha da R3, são pessoas que ajudam na coordenação do Salão. Nós viemos pensando desde o ano passado, justamente para ter mais tempo de organizar com calma, até porque 2017 coincide também com o ano do centenário de Chapecó. Será um ano de muita programação. Muita programação. Nós temos aí na Prefeitura Municipal de Chapecó também uma grande parceira do evento. Sempre foi, nos auxiliou da melhor maneira possível. Nossas solicitações, sempre fomos muito bem atendidos. E como coincide com o centenário da cidade, nós queremos fazer o maior salão do imóvel da história de Chapecó. Quando vocês falam em maior salão do imóvel, o maior até hoje realizado foi o do ano passado ou não? Foi em 2016. Foi em 2016. Então vamos aos números do ano passado. Vamos lá. Negócios fechados, prospectados, como foi o salão do ano passado para a gente mais ou menos pensar na edição desse ano? Assim, Fábio, para você ter uma ideia, no ano passado, apesar de toda essa insegurança econômica, essa insegurança política, a organização, aí foi comandada pelo Rogério Guerra, conseguiu entregar números impressionantes aí do salão. Tivemos aí quase 4 mil pessoas que estiveram visitando o evento nos três dias de evento. Um aumento de 12% em relação a 2015. Em relação a negócios fechados e prospectados, nós chegamos aí a 156,8 milhões de reais. Também um pouco mais de 12% de aumento em relação a 2015. Então isso são sinalizações, é prova de que a gente realmente vive um mercado imobiliário sólido na nossa cidade. Bom, você tem uma reunião agora, né? Temos. Na próxima quarta-feira nós temos uma reunião aí com a coordenação e com os proprietários das imobiliárias para a gente resolver algumas questões sobre o próximo feirão aí. Seria com os expositores, então? Exatamente. O maior número de expositores é justamente o setor de imobiliárias, né? Isso, assim, para você ter uma ideia, no ano passado foram 27 expositores, dos quais 15 eram imobiliárias. E aí, claro que construtoras também, né? Incorporadores que participam e acho que outros segmentos que também têm a ver com o ramo, né? Então, mas seria mais aí no que diz a, creio que acabamento, decoração também, né? Ou seja, amplia-se esse leque já há algum tempo no próprio salão de imóvel. Exato. A questão das construtoras, eu tenho que aqui fazer um agradecimento especial ao Sinduscom também. O Sinduscom é um grande parceiro nosso do Secov na realização desse evento. Então, vamos ter as construtoras associadas ao Sinduscom trazendo os seus lançamentos, os seus produtos. E, como você falou, Fábio, realmente a gente está trazendo já há alguns anos outros players do mercado aí, que é a questão do pessoal de acabamentos, de decoração, todo esse leque que faz parte do mercado imobiliário. A gente quer trazer que o visitante que entre dentro do feirão, ele possa ver todos, todas aquelas, o leque de opções que ele tem dentro do mercado. Tanto em opções de compra, de venda, de decoração, de arquitetura, de engenharia, tecnologia construtiva, automação residencial. Então, hoje existe realmente muitas opções que podem estar sendo agregadas a um imóvel e a gente quer estar oferecendo isso tudo no mesmo lugar para os visitantes. É possível alguma empresa de fora buscar participar também do salão aqui em Chapecó ou não? É uma questão que a gente não comentou dentro da coordenação, Fábio. A gente foca realmente nas empresas daqui, porque realmente busca atender o público daqui. Então, o foco é realmente na empresa de Chapecó. Eu acho que as empresas aqui atendem toda essa demanda, né? Temos, temos, com certeza. Os diversos segmentos, né? Temos os segmentos aí, muito, graças a Deus, Chapecó é muito bem servido em todos os segmentos aí para poder atender da melhor maneira possível todos que quiserem visitar o feirão. Muito bem. Quinze imobiliárias, né? No ano passado, foram 27 expositores ao todo? 27 expositores. Quinze imobiliárias. Nós tivemos sete expositores aí entre acabamentos e incorporadoras. E também temos cinco entidades que eu preciso agradecer aqui. A Caixa Econômica Federal, que é a maior patrocinadora, um grande parceiro no evento. O Cresci, também sempre nos ajudando muito. O Sinduscom de Chapecó, que é um parceiro que abraça junto a ideia aí, também estava junto. A Uno Chapecó, sempre nos prestigiando e nos ajudando e investindo muito nas questões de Chapecó. E o Sebrae também, né? Foram os parceiros envolvidos, que a gente sempre que pode agradece, pois fazem possível esse evento aí para todo mundo. Quando se fala negócios fechados e prospectados, claro, fechados é durante a realização do evento. Mas os negócios prospectados, os negócios futuros, tem como se chegar a esse número de quanto foi fechado depois? É possível fazer essa avaliação também? Eu não tenho esses números aqui, Fábio. Mas existe sim um estudo que está sendo feito, um levantamento, para que se chegue num número mais exato. Mas por experiência própria também, trabalho no mercado imobiliário, a gente acaba realizando negócios, muito mais negócios após a feira do que durante o período da feira. Realmente é o momento do visitante conhecer... Porque é aquela coisa que você não sai para comprar um apartamento, como sai para comprar um refrigerante aí no supermercado. Exatamente. Então, é o momento de conhecer todas as opções, analisar, sentar com a família e no momento seguinte aí, com certeza, saem bons negócios. Pois é, o salão do imóvel que atrai muitas pessoas. Eu falei aqui de empresas que talvez de fora pudessem buscar, não há essa possibilidade, que a intenção é justamente valorizar quem é daqui. Eu não sei se toda cidade faz o seu feirão, mas acredito que não, de maior porte. É, eu não tenho essa informação, né? Mas são ofertados, por exemplo, imóveis de outras cidades? É possível encontrar isso com os expositores? Porque muita gente de fora também vem a Chapecó, né? É possível, sim, até pela questão não apenas do público de fora que pode estar vindo buscar um imóvel, mas também para o público daqui, que daqui a pouco está querendo realizar a vontade e o sonho de ter um apartamento no litoral ou em algum outro local. Em Itá, que são pontos turísticos aí do nosso estado. Então existe essa oferta de imóveis fora de Chapecó também, tanto para aquele que quer realizar esse sonho, quanto para investidores. A composição das famílias hoje, isso mexe também com o mercado? Menos filhos, apartamentos menores ou maiores, isso é indiferente do momento em que o Brasil vive? Como que se comporta isso? Porque tem toda uma influência. Com certeza. É muito interessante essa questão da composição das famílias e no lançamento dos produtos dos incorporadores imobiliários. A gente que acompanha, a gente realmente percebe uma tendência hoje de bastantes lançamentos, muitos lançamentos sendo lançados pensando também até naquele público solteiro, no separado, apartamentos menores, porém, trazendo todos os benefícios na questão de acabamento, de tecnologia, de localização. Antigamente, realmente, a gente tinha imóveis cada vez maiores, para atender famílias cada vez maiores. Hoje nós temos públicos muito separados e tem produto para todos esses públicos, com certeza, tanto na questão de lançamentos para solteiros, para famílias começando casais novos, com filho. Então, o mercado é bem dinâmico com relação às opções. E aí, um fato a ser levado em conta também é o grande número de instituições ensinam aqui em Chapecó. E nós temos, o ensino à distância ganhou um espaço muito grande e não é diferente aqui em Chapecó. E aí, claro, nós temos as universidades que têm as suas aulas presenciais, as mais tradicionais. E aí a gente fala de um Chapecó, fala de um OESC, mas temos outras tantas que aqui estão e as pessoas buscam. Tem esse chamado população flutuante, que vem para cá e retorna, mas outros que vêm para cá e se estabelecem, aí pelo menos passam uma semana toda aqui. Esse público também precisa ser atendido. E aí nós temos muitas edificações também no entorno dessas universidades. Isso tudo certamente também movimentou em muito o setor imobiliário. Com certeza. Chapecó hoje se tornou referência em ensino. A gente vê aí o tamanho e a qualidade das instituições que a gente tem. Vamos citar apenas, se tu pegar apenas as instituições de ensino superior, nós temos diversas opções que atendem pessoas aí, não de toda a região, até de fora do Estado. E é interessante que realmente, além desse público flutuante que você citou, Fábio, que são muitos estudantes que vêm, alugam um apartamento para poder estudar aqui, existem muitos que vêm e compram, existem os professores que estão vindo de fora, que também estão se estabelecendo aqui, comprando seu imóvel aqui. E existe uma situação também que a gente percebe muito de alunos de outras instituições, de outras cidades que se formam e vêm tentar estabelecer sua vida aqui em Chapecó. Então, realmente, é um mercado bem forte para o mercado imobiliário, esse pessoal das universidades, tanto daqui quanto de fora. Agora, como que vocês da organização trabalham com os expositores? Bom, você é o expositor, você vai participar do Salão do Imóvel 2017. Porque o benefício para quem for lá visitar, para quem for buscar o imóvel, ele não se resume apenas a ele ter, num único local, 15 imobiliários e uma centena de imóveis para ele escolher o melhor. Vocês também trabalham com a questão preço, vocês pedem que os expositores também façam um preço diferenciado nesses dias do evento? Na verdade, não existe regra para isso, né, Fábio? Porém, todo feirão a gente conversa entre todos os expositores e existem vantagens que vão além do preço, como vantagens para a confecção da escritura, da matrícula do imóvel. Existe uma equipe da Caixa Econômica o tempo inteiro lá, auxiliando, facilitando o processo, a operação de financiamento. Mas uma coisa muito importante que deve ser dita é que uma exigência para todos os participantes dentro do feirão é que todos os imóveis que sejam ofertados sejam imóveis que tenham incorporação, que não tenham restrições. Ou seja, existe uma preocupação muito grande com a questão de trazer imóveis e opções seguras para o visitante. Então, quem está indo lá pode ficar tranquilo que as opções que estão sendo oferecidas, elas são fiscalizadas para que sejam opções sólidas, opções seguras, para que o visitante entre lá e se eventualmente tiver a vontade de fechar um negócio, que ele faça da maneira mais segura possível. Qual a expectativa de público para esse ano? A gente quer trabalhar com pelo menos 5 mil visitantes. Essa é a expectativa, é o número que nós vamos trabalhar em cima. Negócios, tem uma estimativa fechada já ou ainda é cedo? Ainda é cedo para falar, Fábio, a nossa expectativa com certeza é crescer em relação a 2016. Certo. São 13ª edição, né? Exato. Do Salão do Imóvel e Feirão. Caixa, então, no Centro de Cultura e Eventos, 27, 28 e 29, né? Correto. 26, 27 e 28. Isso, 26, 27 e 28 de maio. O encerramento do mês de maio que terá, portanto, o Salão do Imóvel. Os salões, eles acontecem geralmente na mesma época do ano, né? Sim. Aqui em Chapecó consolidou, basicamente, o último final de semana de maio. Então, normalmente, quando a gente termina a realização desse, a gente já marca a data do próximo para que fique estabelecida uma data já. Normalmente, essa época no Brasil inteiro é em maio, normalmente. Certo. Revisão do plano diretor realizada recentemente também vai, você acredita que muda muito a nossa cidade daqui para frente? Essa é a tendência ou não? Com certeza, já está mudando, né, Fábio? Você pega essa revisão do plano diretor, ela alterou, modificou muito o código de obras da cidade. Então, você realmente vai ter uma diferenciação nos coeficientes de construção, para as incorporadoras, para as construtoras. Isso é muito interessante na hora de decidir a localização por onde vão construir e influencia todo o mercado, né? Então, a gente vai poder ver obras mais imponentes, tecnologias diferentes sendo empregadas na construção. Com certeza, vai mexer com o mercado. Já está mexendo, a gente já tem visto projetos que não seriam possíveis de estar sendo executados com o antigo projeto plano diretor. A gente fala de área central também? Também, mas foi mexido praticamente na cidade inteira, né? Foi feita uma revisão aí, foram feitas muitas audiências públicas, a gente pôde acompanhar algumas e eu tenho certeza que foi mudado para melhor aí, para acompanhar o crescimento de Chapecó, o progresso da nossa cidade. Muito bem. Amanhã estará aqui o Lunardi, mas na verdade ele vai falar como presidente do Sindicato Rural, que ele assumiu agora recentemente, né? Certo, seu Ricardo. Mas a gente vai dar palinamento sobre o setor imobiliário. Conhece muito. Ele está à frente também do Secov, né? E, portanto, nós temos aí, portanto, essa nossa agenda para amanhã também, na quinta-feira. Temos muitos empreendimentos surgindo aí na cidade, hotelaria crescendo, né? Expansão da construção para outros pontos da nossa cidade e que tenhamos um 2017 bem melhor, né? 2016, que essa tendência se confirme. Tá bom, Alexandre? Obrigado pela presença. A gente conversa em outras oportunidades e ainda vamos falar mais sobre o Salão do Imóvel lá no mês de maio. Fábio, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco com vocês, trazendo essas informações do mercado. E, para encerrar aqui, eu gostaria de deixar o convite a todos os ouvintes que se preparem para no final de maio, 26, 27 e 28 de maio, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Aurelino Denezes. Está visitando este que vai ser o maior, com certeza, o maior salão do imóvel de Chapecó. Então, com certeza, nós vamos ter opções para todas as classes, para todos os segmentos. Vamos estar preparados para atender da melhor maneira possível quem estiver lá com a intenção de comprar ou quiser conhecer, vai ser bem recebido. Fica o convite aí e, mais uma vez, muito obrigado, Fábio, pela oportunidade. Muito bem. Alexandre Brum, que é o coordenador-geral do Salão do Imóvel 2017. Vamos para o intervalo, bloco final na sequência, 8h49, temperatura 26, aqui no Centro de Chapecó, céu claro, tempo bom. Chapecó Notícias. 8h52, 25 graus a temperatura, Jorginho avisa, né? Por favor. Isso é brincadeira que a gente faz, né? Quer chamar o cara de feio, né? Que não tem retorno lá dentro. Jorginho apontou aqui na porta, avisa, homem, calma. Não, vem assim, do nada. Nosso Jorginho, Jorge Roberto, estará, não sei se já é essa semana ou na próxima, daqui a pouco eu já confirmo isso aí, apresentando o Sertão em Festa, né? Nosso Jorge Roberto, cada vez mais esbelto, né? Sumindo, na verdade, né? Mas está se mantendo aí, a gente aumentando para os lados aí. E o Jorginho. Jorginho, chega aqui, sume quando o Sertão? Já faz quanto? Ah, tu está fazendo uma, como é que chama? Uma capacitação? É. Certo, mas a tendência aí nos próximos dias é assumir de vez, né? Segunda-feira, né? Semana que vem. Nosso Jorge Roberto, que também acompanha a Associação Chapecões Futebol, né? O setorista aí do clube, com as informações também na nossa equipe esportiva. Vamos movimentar o André Copete com sua participação. Fala hoje sobre a Copinha, a gente comentou já no bloco do esporte. Mas ontem é uma classificação realmente emocionante, né? E a gente que acompanhava a Chapecoense há um bom tempo, principalmente no passado e as conquistas. E aí veio a tragédia e o recomeço em 2017. E a Chapecoense fazendo história, né? Passando por uma segunda fase e eliminando ontem o São Paulo, um dos favoritos ao título, nos pênaltis de forma emocionante. Aí vem o Danilo na cabeça e vem a comemoração no vestiário. Realmente ontem foi um dia marcante, né? E a Chapecoense vai emocionando as pessoas pelo Brasil e também fora do Brasil. E agora também na Copinha com essa classificação inédita para a terceira fase do principal campeonato de futebol júnior do Brasil. Diga aí, André. Bom dia, ouvintes do Chapecó Notícias. Bom dia, Carol. Bom dia, Fábio. E ontem, a exemplo de boa parte dos torcedores da Chapecoense, fiquei de olhos grudados na televisão a fim de acompanhar o jogo, válido pela Copa São Paulo de Futebol entre os meninos da Chape e o Todo-Poderoso São Paulo. Time de melhor campanha na primeira fase e tido pela imprensa que cobre a competição como o favorito para a conquista do título. Pois bem, contrariando todos os prognósticos e com um a menos, é claro, nossa garotada suportou bem a pressão da equipe paulista e nos pênaltis acabou carimbando a vaga para a próxima etapa da Copinha. Um feito que, mais do que qualquer outra coisa, emocionou a todos, inclusive os novos torcedores da Chapeco que fizeram a Arena Capivari parecer a Arena Condá. Aos gritos do já consagrado bordão Vamos, Vamos, Chapê, a torcida paulista não parou de apoiar o nosso verdão um segundo sequer e junto com os atletas vibrou com a classificação vinda sobre um time que já venceu a competição por três vezes e que, sem dúvidas, é um dos maiores formadores de atletas do Brasil. A vitória de ontem me remeteu ao dia 23 de julho de 2011, um sábado, quando em um almoço realizado em uma churrascaria de Chapecó, na qual estavam presentes dirigentes do clube como Sandro Palaouro, Mauro Stumpf, Cadu Gaúcho e Jandir Bordion, empresários paulistas apresentaram a proposta para que a Chapecoense, ainda com um trabalho muito incipiente em suas categorias de base, viesse a disputar a Taça São Paulo. Digo isso e falo do dia com exatidão, pois além de estar presente no almoço, lembro que em um dado momento um dos empresários, lendo uma notícia na internet, anunciou a morte da cantora Amy Winehouse, que havia sido confirmada há pouco e era a notícia do momento. Também lembro do Sandro falando de que aquele ainda não era o momento de ter a Chapecoense participando da Copinha, pois a base ainda não estava preparada para um desafio daquela magnitude. A tal participação na Copa São Paulo só viria a ocorrer posteriormente, e aí por força e obra da própria Chapecoense, que foi convidada por seus próprios méritos e por passar a destacar-se nas competições nas quais começava a participar com mais intensidade. Do início da dedicação do Sandro e de outros dirigentes às categorias de base do clube, já vão quase sete anos, e de lá para cá muitos títulos e conquistas foram se acumulando, inclusive de expressão internacional. As categorias de base da Chapecoense recebem atualmente um tratamento e um cuidado que lhes dá todas as condições de entrar nas mais diversas competições, não apenas para participar, e sim para atuar de igual para igual com quem quer que seja. Além disso, já passa a colher os frutos de um trabalho que começou lá atrás e que era, como a própria imprensa de Chapecó já noticiou um cem número de vezes, a menina dos olhos do nosso saudoso presidente. A remontagem do grupo principal, por exemplo, além da busca criteriosa de novos atletas, também está se valendo dos atletas do time sub-20, os quais já estão integrados aos treinamentos da equipe profissional. Ou seja, o que era apenas mais um dos sonhos do Sandro lá atrás, acabou tornando-se realidade. E independentemente de se continuar avançando na Taça São Paulo, o feito de ontem é sim louvável, pois conquistado de forma limpa sobre o gigante São Paulo. É claro que é exemplo de tudo que foi feito na Chapecoense nos últimos anos, esse também foi um caminho trilhado com a colaboração de muitos, dos quais, correndo o risco de deixar algum nome de fora, cito os nomes de Mano Dalpiva e Adilson Kucharski, o Dico, coordenadores da base, como exemplos. A vitória de ontem, porém, e embora dedicada a outros heróis como o goleiro Danilo, lembrada pelo goleiro Tiapo em suas entrevistas, tem nome e sobrenome. Sandro Luiz Palaoro, que lá atrás viu que esse também era um sonho possível de ser realizado. Que a Chapecoense continue sonhando alto e que o espírito coletivo implantado pelo Sandro no clube que hoje é amado pelo mundo continue a ser o principal valor a nortear nossos dirigentes. Um grande abraço a todos e até amanhã. Oito e cinquenta e nove muito bem, vamos agradecendo a sua sintonia. Na sequência, chega o Caz, e vira o Roberto. Tem uma outra informação que chega aqui, só antes de passar a bola por cação. Municípios devem deixar de receber cento quarenta e quatro milhões de reais para a saúde. É um levantamento que a FECAM fez e revela que o setor é o mais afetado por atrasos. O levantamento detalhado da Federação Catarinense de Municípios revela que a saúde é o setor mais afetado pelos atrasos de repasses dos governos estadual e federal às cidades de Santa Catarina. São mais de cento quarenta milhões, cento quarenta e quatro, para ser mais exato, destinados para a área, mas que não pingaram nos cofres das prefeituras. Ainda há atrasos de dezessete vírgula sete milhões de reais na educação, catorze vírgula seis milhões na assistência social, ambos do governo do Estado. Demanda por um estudo sobre transferência de recursos às cidades partiu de prefeitos e secretários, especialmente da saúde, que sentem, evidentemente, na pele as dificuldades financeiras da administração pública e conforme o presidente da FECAM, ou a presidente, que é a prefeita de São Cristóvão do Sul, Cici Blinds, resultados só reforçam a realidade enfrentada pelos gestores há meses. Portanto, municípios deixam ou deixaram de receber cento e quarenta e quatro milhões de reais para a área da saúde, segundo o levantamento da FECAM, feito, disponibilizado e divulgado nesta semana, mais especificamente nesta quarta-feira. Agradecemos a sua sintonia, estaremos de volta amanhã para a Agropecuária Semente Dourada, Aurora, Acesso Line, Eletrônica Moroni, Lojas Magrão, Instituto de Ensino Superior do Sul, IPEL, Santos Manutenção, também certa, Administradora e Corretora de Seguros. Na primeira parte, ainda, a Alfa, que realiza o CDA, Campo Demonstrativo, agora, no mês de janeiro, dezessito e dezenove. O Cacemiro vem aí, para você, um grande abraço, a gente se encontra nas ondas do rádio. Até amanhã, tchau. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais, você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, a informação no momento em que ela acontece. Acesse agora, www.radiochapecó.com.br. Rádio Chapecó.com.br.